Se você mandar o reiki para uma pessoa, mesmo estando bem intencionada, e aquela pessoa não pediu, você gerou karma. Então, de repente, a pessoa está em um estado terminal. Se você aplicar o reiki, vamos supor que você tenha permissão de quem está cuidando daquela pessoa responsável direto naquele momento. A pessoa vai permitir. Você pede para o responsável direto, vai permitir que você faça, que você mande o reiki, mesmo que seja no hospital, vamos dizer, ou num leito. Ok, você vai pedir licença ao eu superior daquela pessoa para fazer isso. Sempre pedindo licença. Porque se não for para ser, alguma coisa vai acontecer. O que eu falo? O curador tem que trabalhar com a intuição. Não é só o que está no papel, não. Intuitivo, o curador tem que entender a cada momento, cada pessoa, cada atitude. Ou você não é um curador. Você está só fazendo a técnica ali. Então, tem que intuir. Ok. Vou fazer o reiki. Naquela pessoa. O responsável direto permitiu. Eu pedi licença ao eu superior. Ok. Vamos supor que eu faça. Uma pessoa terminal. Porque eu acho que está sofrendo isso e aquilo. Não pedi nada para ninguém. Estou bem intencionado. Vou lá dar o reiki. Essa pessoa morre. Está escrito lá no curso. Uma pessoa terminal. Você vai passar o reiki. Você vai acelerar o processo de morte. Você gerou karma. Por quê? Porque aquela pessoa ainda tinha que estar aqui mais um tempo para cumprir, passar por aquilo. Ninguém pode aliviar a dor de ninguém. Não funciona assim. Você gera karma. mesmo querendo ajudar. Entende como é que as pessoas vão gerando karma e nem sabem que estão gerando karma porque acham que é do bem. Não pode interferir no campo da outra pessoa. Não pode praticar eutanásia. Nem no animal. Não pode. Você gera karma. Poder pode. Você tem o livre-arbítrio. Mas aí você tem que lembrar da ação, da causa e efeito. Não é? Da ação e reação. Então, o animal está ruim lá. Você vai lá e aplica a eutanásia. Porque você está com dó do animal ou porque você está sofrendo muito ao ver o animal sofrendo e está querendo livrar você da situação? Gerou karma. Então, no reiki é a mesma coisa. Então, se a pessoa está em estado terminal, tem que tomar muito cuidado para não gerar a morte da pessoa, acelerar o processo e ela tem um tempo para ficar aqui cada dia e conta na evolução dela passando por aquilo mesmo que ela esteja inconsciente. É muita intuição, muita coisa que você tem que trabalhar naquele momento. Vamos supor que a pessoa seja demente, esteja perdendo a memória. O imediato, quem cuida ali, vai liberar mesmo o processo. Peço o eu superior daquela pessoa para aplicar o reiki e tal. Tem que ter muita sabedoria nessa história porque cada caso é um caso. não tem fórmula mágica para passar nessa questão. E a preocupação de não gerar karma é como se você praticasse a eutanase. Você foi lá e desligou os aparelhos. Aí tem que parar e pensar. Um adendo agora, a cirurgia kahuna tem que ser presencial. A iniciação de cura pode ser à distância. A cirurgia kahuna tem que ser presencial porque você tem que fazer todo o alongamento dos dedos, aquilo tudo que está dentro do curso. e só pode fazer cirurgia quem não fez cirurgia ainda no corpo físico. Se fez, não adianta mais. Aí é só aplicar o reiki. Normal, aplicação nos chakras, na harmonização. E a iniciação de cura vale por 10 aplicações de reiki. E se o resultado não veio em 15 dias, minimamente não aconteceu nada diferente, pode repetir. Assim também como a cirurgia dá um tempo para ver o que está acontecendo. Se precisa refazer, pode refazer dali 15 dias, 30 dias, mas sempre dando um espaço para ver se aquilo vai dando resultado. Entende? Porque ali é o curador que tem que estar bom para curar aquela pessoa e a pessoa tem que estar merecedora. Então não é porque a pessoa não conseguiu a cura que você não é um bom reikiano. Não. Se ela estiver num momento que não está propícia para receber ou ela tem que passar por aquilo, porque faz parte do resgate dela, ela vai passar. Torne-se um reikiano com o nosso curso de reiki UZUI online. Aproveite o nosso pacote promocional do nível 1 ao nível 3. Acesse o link aqui embaixo. Se você é um reikiano do nível 3º do sistema tradicional tibetano e deseja se tornar um mestre de reiki, então você está no lugar certo. O curso de mestrado em reiki UZUI é o último nível da iniciação no reiki e permite que você se conecte ao seu eu essencial em tempo real. Ao se tornar um mestre de reiki, você se torna capaz de iniciar outras pessoas no reiki, utilizando as técnicas adquiridas neste curso. Além disso, você também se torna consciente e impregnado com os símbolos sagrados do reiki. Este curso é para qualquer reikiano do nível 3º do sistema tradicional tibetano que deseja se aprofundar ainda mais no reiki e se tornar um mestre de si mesmo. Com este curso, você será capaz de formar outros reikianos e ajudá-los a encontrar a sua própria conexão com o seu eu essencial. Então, se você deseja se tornar um mestre de reiki e iniciar outras pessoas no reiki, adquira o curso de mestrado em reiki UZUI hoje mesmo. Com mais de 15 anos de experiência, posso garantir que este curso mudará a sua vida para sempre.